Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Oriô. Hoje estamos aqui pra estar reagindo a... Pico vs Jack Hamna. Confronto lendário do Sociedade Z. Enfim, né? Vamos ver como tá essa luta deles, Jack Hamna vs Pico. Qual é o teu personagem favorito? De Bach? Acho que é o Jack. O meu personagem favorito é o Pico. Então assim, já temos um duelo aqui. Eu gosto muito do Pico, realmente, talvez quando eu ver o anime o Pico não seja mais o meu preferido. Mas atualmente, ele é o meu preferido. Cara, pelo rap do Jack que eu tinha visto, que fala que o Pico até fugiu, eu fiquei com um pouquinho de dó do Pico. Mas, tipo, eu já tenho uns spoilers dessa luta, né? Porque todo rap do Jack que tem, eles contam. Conta o dado dele ter meio que perdido e depois volta, enfim. E eu sei que o Bach para a luta no final, enfim. Eu sei algumas coisas, por isso que eu tô bem hypada pra luta em si. Eu nem lembro quem que vence. É, o que é que eu falei? Acho que é o Pico. Se eu não me engano, é o Pico. É o Pico, se eu não me engano. Enfim, né? Então, bora ver como tá esse vídeo, Sociedade Z. E é isso, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Jack contra Pico foi uma das lutas mais épicas da obra. Mas antes dela acontecer, era Bach quem se preparava para enfrentar o predador de dinossauros. Porém, Jack cagava e ele ia na frente. Se Pico gostava de morder, Jack também gostava. Presas da Era Jurássica contra presas da Era Moderna. Jack chegava até a arena e o chamava pra porrada. Pico se interessava e a cena cortava pra Bach. Ele ligava pra Tokugawa e seu objetivo era enfrentar Pico no dia seguinte. E nada nem ninguém o pararia. Tokugawa compreendia, porém dizia que amanhã provavelmente não seria possível. Porque Jack já estava lá. A cena voltava e Jack pensava. Nessa arena, Pico se provou. Ele venceu dois dos grandes. Kaksumi Orochi e Hetsukaiô foram duas de suas vítimas nessa era atual. Mas comigo será diferente. Eu não sou como aqueles. Ainda hoje, provarei que sou um monstro completamente diferente. Jack socava e a cabeça de Pico ia um pouco pra trás. Porém, voltava rapidamente. Ele olhava e lembrava da sua época antiga. Andando entre dinossauros, Jack exalava a ferocidade. Jack olhava bem calmamente e falava. Acertei um soco em cheio na sua cara. E ainda assim, você não recebeu dano algum. Jack dizia que a estrutura do pescoço de Pico se parecia com o pescoço de um búfalo. Porém, o que mais chamava sua atenção eram seus caninos. Eles estavam perfeitamente imóveis. Como se nada tivesse colidido com eles. Aqueles caninos não eram normais. Estavam mais pra presas ou armas. Assim, Jack olhava e batia os dentes. Com suas mandíbulas que tiravam pedaços de cocos. Ele queria enfrentar dentes que varavam em vulnerabilidade da pele dos dinossauros. Mesmo sem entender uma palavra, Pico entendia que se tratava de um convite. Ele não precisava compreender palavras. Aqueles gestos diziam muita coisa. Jack e Pico investiam. O objetivo era morder. Se entre os lutadores, Jack tem sua mandíbula e mordida como referência. Ele queria tirar a limbo. Vamos descobrir qual mordida é mais forte. Ambos miravam no mesmo lugar. Mandíbula versus mandíbula. Pico erguia Jack. Porém, Jack ainda assim não soltava. Tukugawa se assustava e gritava. Ele entendia que ali era igual quando um predador ergue e chacoalha sua pesa no ar pra estraçalhá-la. Pico sacudia no ar e sangue jorrava. Ambos se soltavam. Jack caia e se sentava. Sangue corria no seu peito. Pico olhava mastigando alguma coisa. Essa coisa era a metade do rosto de Jack e Rama. O narrador contava que nessa situação, o que era esperado é que seus sentimentos trouxessem medo, fraqueza ou até desistência. Mas assim como o Bak, Jack também é filho do maior e mais forte da terra. E o Jiruhama, ele se irava e sua aura saía. Jack começava a rir. Pico olhava e atacava. Jack chutava o solo e o seu objetivo era o queixo do predador. Pico era acertado em cheio e saía do chão. Duzentos quilos iam pro céu. Porém, o predador não caía. Jack não entendia nada. Ele dizia... Por toda a minha vida, eu bati em vários queixos. Os queixos dessa era seriam destruídos com tranquilidade. Então, por que diabos ele se sentia minúsculo? Como se estivesse golpeando um queixo de mais de duzentos quilos. O que que tava acontecendo? Se Jack golpeou com toda a sua força, usou todos os seus músculos pra bater, sua respiração estava perfeita. Então, por que diabos um golpe em cheio no queixo do predador não tinha movido o cérebro de Pico? Na arquibancada, o Sr. Paine chegava. Ele notava que Pico se agachava e fazia a mesma pose que resultou na derrota de Hetsu, o mestre do Kenpo chinês. Todos entendiam que, com apenas dois socos, Jack já havia feito Pico entender que ele deveria lutar a sério. Paki e Hetsu chegavam na arena subterrânea. Enquanto eles entravam, galera, as portas de aço estavam amassadas. Jack havia destruído as portas feitas pra trancar Pico. Eles corriam e passavam por várias portas de aço maciça, todas amassadas e destruídas. No chão, eles viam inúmeros fracos de esteroides anabolizantes. Eles chegavam e viam Pico saltar pra colidir. Só que Jack o jogava a mais de 20 metros de distância. Baki olhava e pensava. Esse rosto sem pele na mandíbula, o corpo dopado ao máximo. Ele via Pico tentando se levantar com dificuldade nas arquibancadas e dizia, Eu que constantemente sou elogiado por nunca deixar ninguém me ultrapassar. Estou correndo o risco de Jack ser o primeiro a vencer o predador de dinossauros. E pessoal, vale aqui lembrar, complementando só que Baki ainda não havia enfrentado Pico nesse momento. Pico demorava pra se levantar, tinha dificuldade. Então Jack ia até ele. Ele segurava no seu cabelo e como um lobo faminto pela vitória, ele o arrastava de cabeça no solo. A arquibancada era o seu alvo. Cabeça e a arquibancada eram esfregadas. Pico estava numa posição de fraqueza. Jack despertava e honrava o sangue rama, que corria pelas suas veias. Ele provaria que humanos modernos evoluíram além de Pico. Ele parava atrás e falava, Homem pré-histórico, eu não tenho interesse por iguarias, mulheres, dinheiro, sucesso ou glória. Ele chutava e Pico caía. Jack dizia, só existe uma coisa pela qual eu luto, ficar mais e mais forte a cada dia que passa. Jack pisava e o alvo era o pescoço do predador. Ele o erguia e dizia no seu ouvido, Eu treino incansavelmente, de novo e de novo, até me mijar em mim mesmo. Tomei todo tipo de drogas, remédios e anabolizantes. Eu vivo a ponto de morrer. Eu quero ser o maior e mais massivo. De cirurgias ósseas, todo o meu esforço foi em prol de ganhar poder. E ali e agora, representando a era moderna, Jack mostraria pro predador de dinossauros do que ele era feito. Ele abria a boca, mordia a orelha de Pico. Ele pegava e puxava. O sangue jorrava. Jack cuspia e chutava a orelha de Pico na cara dele. O narrador dizia, Tão distante do período Cretáceo, Aquele que nunca se olhou num espelho, Imediatamente entendeu que aquele pedacinho de carne era parte do seu corpo. Pico se irava, ele sentia ódio. Ele não podia tolerar. Jack Rama estava sorrindo, caçoando dele. Imperdoável. Jack atacava, porém acertava o ar. Ele repetiu o ataque. E novamente o ar era acertado. Ele pensava, tenho certeza que acertei suas pernas. Porém, o que tinha acontecido, galera? Em um movimento extremamente veloz, Pico havia colidido na parede a 10 metros de distância e voltado. Jack se questionava, Como ele escapou do meu campo de visão? Como eu sequer vi ele? Jack se lembrava do conto de Oyama Masutatsu, galera. Onde um homem e um gato eram colocados numa gaiola pra se enfrentar. E lá a desvantagem era totalmente do homem. Mesmo o maior e mais pesado, o homem não tem armas. Já o gato conta com garras, presas e sentidos extremamente aguçados. Armas que o homem não tem. Fora isso, o gato conta com agilidade e flexibilidade extrema. Ele dizia que Pico, na era dos dinossauros, devia ser como um gato. Mesmo em defesa contra o tamanho, peso e as defesas naturais dos dinossauros, Ele ainda era soberano. Lutar contra Pico era lutar contra o maior do período Cretáceo. Era lutar contra aquele que estava além. Aquele que estava no topo daquele período. De repente, Pico o atacava. Jack contra-golpeava e pensava. Pela primeira vez em minha vida, eu imploro aos deuses. Senhor, pela primeira vez estou em suas mãos. Pico golpeava com um gancho e jogava um swing pra baixo. Jack espatifava no solo. Porém, Pico o levantava, socando. Ele golpeava com um cruzado pesadíssimo. Os dentes e a mandíbula de Jack quebravam em diversos pontos. Ele era jogado na parede, desacordado. Pico dançava. Ele havia contornado aquela luta duríssima. Ele erguia suas mãos aos céus e após a vitória, vinha à refeição. Como de costume, quando ele se preparava pra devorar alguém, ele começava a chorar, em sinal de respeito à sua presa. Era sua forma de se despedir de Jack. Bach gelava. Seu irmão teria devorado. Pico começava a caminhar calmamente. Ele chegava perto e Bach se preparava pra atacar. Ele não iria comer o seu irmão. Porém, de repente, as pupilas do predador eram dilatadas. Ele olhava. Jack era como um inseto gigantesco. Ele recuava e uma lembrança vinha na sua cabeça de quando ele era muito jovem. Onde, pela primeira vez, ele era incomodado por algo bem menor que ele. Ele esmagava aquele inseto, desmembrava e comia. Porém, dentro de seu corpo, ele sentia um choque. Uma dor que excedia tudo que ele havia sentido. Era como se ele tivesse comido lava de um vulcão. Ele compreendia que mesmo após matar alguns oponentes, eles não param. E Jack era a mesma coisa. Ele sabia que mesmo naquele estado, Jack estava escondendo alguma coisa. Ele se sentava do outro lado, longe que Jack ficava quietinho. Tokugawa não entendia nada. Ele chegava perto e encostava um dedo no peito de Jack. De repente, Jack fechava as mãos. Um estrondo ecoava. Geralt se chocava. Se Tokugawa fosse um pouquinho mais alto, seus tímpanos e cérebros seriam perfurados. Sua cabeça seria esmagada. Era isso que o instinto de predador de Pico o alertava. Bach entendia que se Pico chegasse perto, a parte inferior do cérebro de Pico seria destruída. Hetsu dizia que se Pico o atacasse naquele estado, as coisas seriam completamente diferentes. Jack apagava e era levado para o hospital. Sua vida estava em risco, em estado de emergência, em coma entre a vida e a morte. Porém, de repente, Jack se levantava e retornava. Ele chegava até Pico, se desculpava e falava. Vamos continuar. Ele enfiava o pé no meio da cara de Pico, e ele pisava sem parar. Pico se apavorava. Jack não estava quase morto. Pico lutava contra monstros bem maiores que ele. Mas ali na sua frente, algo da sua espécie o apavorava. Jack era forte? Claro que ele era forte. Mas isso não era o problema para Pico. Como esse homem havia voltado do mundo dos mortos, ele estava pronto para enfrentá-lo agora, depois de ter ficado naquele estado. Aquilo era um absurdo. Pico enfrentou presas maiores e mais ferozes, as maiores criaturas. E todas elas, ao morrer, a luta estava acabada. Uma série de animais que ele predou iam até sua mente. Todos eram derrotados. Todos, exceto aquela abelha pré-histórica, que não parava ao morrer. Jack e Rama era como aquele pequeno monstro que causou a maior dor de sua vida. Pico fugia para fora da arena. Ele se sentia como um homem ao ver um espírito ou algo inexplicável. Ele estava apavorado. Porém, ele parava e, por maior que fosse o seu medo, ele não podia fugir. Com uma mistura de medo e orgulho, Pico virava e decidia enfrentar aquele monstro. Jack era golpeado. O impacto era estrondoso. As pessoas assistindo contavam, galera, que Jack girava no ar. Ele girava sete vezes e afundava sua cabeça no concreto. Era uma derrota esmagadora. Porém, depois de um tempinho, Jack começava a abrir os olhos no hospital. Em pouco tempo, ele já saía de outro coma. Jack se levantava e olhava à sua volta. Ele pegava, estourava tudo e saía do quarto, a fim de caçar Pico pela terceira vez. Porém, agora, Bach estava lá na sua frente. Bach dizia, Irmão, onde você pensa que vai? Eu entendo sua dor e sofrimento. Eu conheço e compreendo seu espírito. E acredite, não digo isso porque somos irmãos, mas sim porque sei que eu e você nascemos para lutar. Mas agora, já acabou. Jack ignorava e passava. Bach gritava e Jack parava. Bach dizia, Como lutador, essa luta acabou para você. Se você não aceita a derrota, você será apenas um mau perdedor. Bach contava que após ele ser derrotado pela segunda vez, Pico o pegava e com muito cuidado, sem deixar Jack cair, ele subia a um prédio. Ele tinha o cuidado de segurar sem machucar. Passava um tempo, um helicóptero chegava. Pico permitia que Jack fosse levado. Era como ele fosse sua refeição. Uma refeição que ainda não estava pronta. E como uma refeição gigante, Jack era guardado para quando estivesse pronto. Jack se chocava. Bach dizia, ele não quis te enterrar. Ele cuidou de você, porque ele não te via como um inimigo, mas sim como uma refeição. Jack soltava um grito estrondoso de dor. Era a primeira vez na sua vida que ele aceitava uma derrota completa. Uma derrota tanto física quanto mental. E essa foi a luta de Jack Rama contra Pico. Eu quero saber o que vocês acharam dessa luta, galera. Mais um vídeo vai chegando ao fim. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e deixe um like para ajudar o canal. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E tamo junto. Caramba! Jack contra Pico foi uma... Jack contra Pico foi uma das lutas mais épicas da obra. Sensacional. Muito, muito bom. Deu para ver mais em questão ali do próprio... Da luta deles. Foi salto... Tipo, muito, muito bom mesmo. Deu para entender mais sobre a personalidade de cada um também. O Jack, que ele é bem... Como é que fala? Persistente, né? Obviamente, né? Que ele queria lutar três vezes. Aceitou a derrota dele no final. Eu acho que ele ainda... Talvez conseguiria ganhar do Pico. Mas, assim... O Pico em si, ele é muito tipo um bicho mesmo. Até no final ele ainda estava vendo o Jack como uma refeição. Então o jeito que ele pensa é como se fosse um animal mesmo. Não tem nada de raciocínio humano dele. Isso é verdade. É bizarro. E por isso que eu gosto do Pico, né? Mas, como eu falei... O Pico, ele atualmente é o meu personagem favorito por enquanto. Talvez futuramente, quando a gente vê o anime. Eu acho que ele não vai ser mais um personagem favorito. Talvez o Jack ou o Baki seja. Não, acho que o tiro não, mas... O Jack talvez seja um personagem favorito mesmo. Ele é muito da hora. Mas, enfim, rapazes. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem mais, se você vai dizer é só deixar no comentário e o vídeo que você acha que é interessante para a gente reagir, beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta qualquer coisa aí embaixo só para ajudar no engajamento do vídeo e ajuda a gente a bater 10k, beleza? Falta muito, muito pouquinho. Obrigado por tudo, rapaziada. E bye. Tchau.